Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou Caio Nobre Meus amigos, nós tivemos aí mais novidades reveladas de Black Me Fulcong Com um novo gameplay, um outro videozinho aí com cenas cinemáticas mesmo, né? Pra poder mostrar um pouquinho da história pra nós e tal Então nós vamos conferir tudo aqui nesse vídeo de hoje Porque esse jogo, rapaz, ó, ele promete pra caramba Tá muito impecável tudo que eles têm mostrado pra gente Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ver notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, galera, trocar aqui a nossa tela Porque a gente tem muito conteúdo pra poder ver junto, né? Nesse vídeo aqui hoje Vamos começar com um videozinho de 6 minutos de cutscenes, tá? E depois a gente passa pro outro vídeo que tem gameplay em 4K, 60 frames Com ray tracing ativo, tá lindão o negócio, rapaz Eu tô muito empolgado com esse jogo Bora conferir e a gente vai comentando aqui no processo Simbora Olha que cenário lindo, mano Olha as partículas, as coisas... Nossa, muito foda Muito foda Se tem um jogo que tá extremamente impecável em termos de gameplay Cinemáticas e tudo mais, é esse Eu espero que eles mantenham isso daí no jogo final, cara Não rola aquelas paradas de downgrade e tudo mais Que a gente vê em alguns jogos, entendeu? Os dizeres ali não estão traduzidos Celebre, celebre Calem-se Ande, seu imbecil Olha essa trilha sonora, irmão Ele está aqui, ele está aqui Estão esperando coisa melhor Um pouquinho feio, não acha? Ele não tem uma aparência muito boa Mas ele parece um ótimo lutador Bom, mostra a pessoa que vocês estão comentando aí, pô Se você diz, ela diz Cara, olha essa aranha, velho Ainda estão falando de um casamento, mano Vamos argumentar sobre ele Ele não vai durar muito A propósito Obrigado pelo trabalho duro Mamãe não está pensando claramente Mas é o que a mamãe quer Está passando meio rápido a legenda, mano Eu sei o que você quer dizer Nossa, cara, muito da hora as cutscenes, hein Nono não vê o que a mamãe 000 Conhece a mulher Hum, hum Não tem um crip de olhad salute Mas é que você O tempo Até o tempo O tanto Que a mamãe Com o seu Alguém Sem Isso Que Cansa Vamos em uma Veja Hoje Uma A mamãe está feliz no momento, né? E isso é bom bastante. Você, venha por aqui. A gente está numa perspectiva em primeira pessoa, eles não estão mostrando quem é. Agora, escute com atenção para o seu próprio bem. Na maior parte do tempo, a mamãe, ela é de boa. Quando ela estiver falando, fique quieta até ela terminar. E mais uma coisa, não olhe no rosto dela. Especialmente nos olhos. Vixe Maria. Nós estamos sem tempo. Lembre-se do que eu disse. Vai, continue se movendo. Eita nóis, como assim, irmão? Falaram que o cara não era bonito e tal, mas era um achado, que ele parecia ser um bom lutador e tudo. E elas estão falando delas... Parece uma expressão, né? Mas delas terem a primeira mordida, né? Take the first bite, que elas falam. Eu estive esperando você por tanto tempo. O céu não tem sido muito bom com você, mas agora nós temos um ao outro. Falou para não focar nos olhos. Garotas, comecem a cerimônia. Cara, que cutscenes incríveis, hein, velho? As expressões ali, os diálogos e tal, a gente não entende muito bem, obviamente, porque são pedaços, né? Mas, poxa, está muito bem feito. O cenário, o design dos personagens ali e tal. Aquela senhora ali tenebrosa no final também. O que é isso, meu irmão? Aranha gigante. Sai daqui. Então, parecia meio que a senhora ali mesmo, sabe? Elas falaram do negócio da primeira mordida, uma parada assim e tal, meio bizarro, saca? Interessante, hein, mano? Bizarramente interessante, vamos dizer, né? Então, vamos lá, galera. A gente ainda tem mais um videozinho para a gente poder conferir. A gente está aqui com o nosso VLC, já vou aproveitar e já abrir aqui. Que agora é um gameplay em 4K com Ray Tracing, tá? Bora lá conferir. Já abri no videozinho aqui para a gente poder não perder tempo. Um World Premiere em 4K a 60fps. Cara, vamos ver qual é. Ó, um pré-alpha, uma build pré-alpha do jogo. Olha que coisa mais linda, mano. Meu Deus. Descabeçudo, hein, mano? Nossa senhora. Olha só essa porrada, mano. Nossa, reparem na grama, na água ali também, ó. No meio do cenário, refletindo o que tem em volta. Nossa, passou, mano. Ó, ele fez uma esquiva ali, ó. Que parou o tempo por um breve período. Ó, fez um kagebush ali, ó. Fazendo clones. Olha essas pedras, mano. Os efeitos de partícula e tudo. Agora vai os clones dele. Olha esse efeito de iluminação entrando pelas árvores. Nossa, cara. Esse jogo vai ser maravilhoso de jogar, na moral. Nossa, pelo jeito, aquele chefe, ele tá bem difícil, hein. Ó, pegou um itenzinho ali. De buenas. Que isso? Parece uma parada de save, talvez. Deve ser, né. Um ponto de salvamento, sei lá. É, parece ser um ponto de salvamento. Aí você pode, sei lá, de repente comprar skills, evoluir o personagem, alguma coisa do gênero. Nice. Pelo menos é o que eu acho, né. Como tá em outra língua, não tem como a gente distinguir tanto, mas é o que parece. Ó, tem umas habilidades ali embaixo no HUD. Nossa, o áudio é muito da hora, mano. O áudio tava vindo da esquerda, aqui da minha esquerda. E eu tava ouvindo aqui, justamente, no ouvido esquerdo, no fone aqui, ó. E aí, quando muda a perspectiva da câmera, eu passo a escutar no direito. Quando tá uma parada mais centralizada, eu escuto nos dois. Muito louco o trabalho de áudio. Olha esse jogo, meu irmão. Que coisa mais linda. Eita, como é isso? Nossa senhora, experimenta um pouquinho. Esses bichos parecem ser tensos, hein, mano. Até o mais simples aí, parece que tá complicado matar, ué. Eita, pegou. Nossa, vocês viram isso daí, mano? As raízes saindo ali da terra, pegando ele. E quando ele estoura as raízes lá, os pedacinhos. Olha que louco, velho. Hein? Puta merda, esse jogo tá muito da hora. Nossa. Oh, que legal, mano. A gente podendo ver mais o personagem ali, ó. Inventário, informações sobre o jogo, da história também. Informações sobre o inimigo. Que louco, velho. A gente teve um vislumbre de algumas coisas que a gente ainda não tinha visto, cara. Caraca. Escutou alguém falando, abriu um caminho ali pela cachoeira. Que doideira, irmão. Caraca, olha esse bicho. Parecia uma boss fight aí agora. Deve ser muito estilo Elden Ring e esses jogos Souls, né? Ele tem uma pegada Souls, né? Vamos dizer. Você deve encontrar áreas secretas, assim, diferentes fora do seu rumo da história, vamos dizer. Onde vão ter bosses diferentes pra poder se enfrentar, saca? Olha que louco, mano. Opa. Deu parry ali, foi? Au, pegou. Pegou de novo. Acho que ele conseguiu defender ali, foi. Vamos jogar. Nossa, olha esse... Caraca, velho. Olha esses efeitos, irmão. O cenário todo sendo destruído ali, ó. Nossa. Eu fico imaginando, esse jogo tá rodando a 4 caças TPS Ray Tracing aqui nesse vídeo. Imagina um PC pra rodar isso. Olha que legal, tá fazendo esquivas perfeitas, parece ali, ó. Opa, habilidade pra poder paralisar. Tem umas paradas em cima do bicho ali, que parece que ele pode explodir, ó. Ah, devem fazer parte de alguma forma dos poderes dele, desses raios que ele fica soltando, ó. Ah, senhor, irmão. Eita. Transformação. A gente chegou a ver isso em outros vídeos. Ah, que doideira, mano. Lindo. Uma pedrada, filho. Ó, tá arrancando a capezinha, até me arrumando, filho. Ó, acordou. Vai destruir mais uma parada em cima. Nossa, eu jurava que aquela estátua que tava ali era um outro bicho que ia mexer, mano. Por conta do rabo do bicho que tava perto. Nossa senhora. Olha as paradas destruindo, irmão. Acabou? Se não tem mais nada, deixa eu ver. Opa. Até depois que vence o bichão, ó. É, meus amigos, é aquilo. Não tem muito o que falar sobre esse jogo, não. Só sentir mesmo, porque tudo que a gente tem visto, sabe, até o momento dele, tá muito da hora, tá muito impecável. Agora, a gente teve um pequeno vislumbre aqui, ó. Eu até coloquei no momento certinho do inventário, cara, pra gente poder ver o personagem ali, as roupas dele. Então, provavelmente, a gente deve poder trocar, sim, as roupas dele. Alguns itens ali também, ó, que a gente deve utilizar pra poder dar propriedades diferentes. Pode ser que a gente consiga mixar informações sobre os inimigos. Então, assim, legal, porque nós tivemos algumas informações a mais, coisas que a gente não tinha visto em detalhes nos outros vídeos que eles postaram pra gente, saca? Então, muito, muito da hora. Eu quero muito que esses caras, eles tinham dito, né, que o desenvolvimento ia demorar um pouquinho ainda, pra eles poderem revelar uma data de lançamento, alguma coisa do gênero. Mas eu mal posso esperar pra que esses caras mostrem pra gente aí uma data, entendeu? Pelo menos uma janela de lançamento, alguma coisa do gênero, pra gente poder ficar aliciente e tudo que eles têm mostrado pra gente, cara, nossa, tá muito foda, tá muito impecável. Eu acho que esse jogo aí, ele tá no hype de muita gente, inclusive do nosso aqui do Meia Lua, porque a gente quer sim conferir, botar as mãos jogar ali e poder ver qual é. E agora, rapaz, eu quero saber a opinião de vocês com base em tudo que foi mostrado aqui agora, desses novos vídeos do Black Me Fulking. O que que vocês estão achando de tudo isso daqui? Como é que tá o hype de vocês pra esse jogo? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fuimos, meus amigos.